Olá, seja bem-vindo a mais uma receita dos Filhos do Chefe e hoje na nossa série de sanduíche quero te ensinar a fazer aquele sanduíche de feira. Eu lembro quando criança ia para uma feira de carro com o meu pai e eu amava comer aqueles sanduíches feitos de carne de porco e hoje eu escolhi, é claro, o copa-lombo que é a minha carne preferida, esse corte preferido do porco que tem as gordurinhas entrelaçadas e também, é claro, com cebola, pimentão, tomate, água, nós vamos levar tudo para a panela, somente uma panela e é claro, o pãozinho de sal e com bastante maionese. Música Vamos passar a maionese de uma forma bem generosa, gente. Que maravilha. Olha aqui, gente. Uau! Uau! É maravilhoso esse trem, é bom, gente. Esse sanduíche de feira, hein? Isso vai estar no clavo, né? Na nossa lista de sanduíches que vai ser totalmente gratuito para você. Não esqueça de se inscrever no canal, fazer parte dos Filhos do Chefe e é isso, ó. Meu Deus! Olha aqui. Uau! Esse trem é bom. Faça na sua casa, dê o seu like, multiplique, se inscreva no canal e é isso. Hoje você aprendeu a fazer aquele sanduíche de porco, né? De feira com pão de sal, que é maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.